Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, criador do canal aqui no YouTube. Eu sou autor de mais de 70 livros na área da informática e também criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Trago aqui uma nova playlist sobre raciocínio lógico e matemático. As primeiras 200 aulas dessa playlist são de autoria do colega Manuel Jailto, com quem eu tenho uma parceria de revenda de cursos há mais de 10 anos, e as últimas aulas da 201 a 500 serão de minha própria autoria. Essas aulas são sobre um assunto que causa verdadeiro pânico na maioria dos candidatos a concursos públicos, o temido, o famigerado, o raciocínio lógico e matemático. Nosso objetivo é mostrar para vocês que não é para ser temido, que é possível entender, ver como as coisas funcionam e aprender sobre o assunto. É possível dominar o assunto. Por isso que eu criei essa playlist. Essas aulas são aulas de demonstração de um curso nosso, com mais de 20 horas de conteúdo, sobre raciocínio lógico e matemático e exercícios resolvidos de raciocínio lógico e matemático. Eu coloquei esse curso a um preço verdadeiramente simbólico. Se você quiser adquirir para nos ajudar aqui no canal, tem todas as informações nesse endereço. E nesse endereço, além do preço simbólico, você vai também ganhar muitos bônus. 10 e-books de bônus e 2.400 planilhas editáveis do Excel. Dá uma olhadinha aqui nesse link, se você tiver interesse. E nos ajude aí no canal, né? Dá um curtir aí no vídeo, se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Então, vamos lá. Sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo sobre raciocínio lógico e matemático para concursos públicos. Um excelente estudo a todos. Então, na continuação do nosso curso completo de raciocínio lógico, vamos aqui a solução de mais um exercício, que diz, dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que. Então, se eu digo que Pedro é pobre e Alberto é alto, e eu disser que isso não é verdade, é a mesma coisa que eu dizer o quê? Pedro não é pobre ou Alberto não é alto? Pedro não é pobre e Alberto não é alto? Pedro é pobre ou Alberto não é alto? Se Pedro não é pobre, então Alberto é alto. Se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto. Então, qual é o valor lógico equivalente a essa afirmação? Gente, primeiramente, eu quero dizer para você, não tente resolver questões de raciocínio lógico através das frases, simplesmente. Dificilmente você vai chegar a uma resposta, porque para que essas sentenças tenham lógica, não precisa que essas frases tenham lógica, tenham sentido para nós. Então, não analise pelas frases em si, mas pelo valor lógico que elas possuem, que elas produzem. Então, vamos tentar raciocinar em cima dessa questão. Ora, Pedro é pobre e Alberto não é alto. E ele está dizendo que isso aqui não é verdade. Então, quando ele diz que isso aqui não é verdade, é a mesma coisa que o quê, gente? E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos pegar essa frase. Não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto. Então, para começar, nós vamos sempre raciocinar da seguinte forma. Nós vamos substituir as frases por letras, para facilitar o nosso raciocínio. Então, Pedro é pobre, nós vamos substituir por P. Alberto é alto, nós vamos substituir por Q. Observa que aqui nós temos o quê? Uma conjunção. Então, nós temos o I. Eu posso tanto representar assim, como eu posso representar pelo chapeuzinho. Eu vou deixar assim para facilitar o nosso aprendizado. Muito bem, gente. Agora, o que ele está querendo aqui na questão? Eu tenho, então, aqui P e Q. Então, P, quem é P? Pedro é pobre. Quem é Q? Alberto é alto. Ora, gente, o que, na verdade, ele está querendo aqui é simplesmente negar essa sentença. Então, como é que eu faço para negar o I? Olha como é simples. Então, vamos pegar a nossa sentença P e Q. E agora, nós vamos negar isso. Como é que nós fazemos para negar? Ora, nós vamos negar o primeiro, nega o segundo. Onde tem o I, nós vamos trocar pelo OU. E pronto, está negado. Muito simples. Então, isso aqui é logicamente equivalente. Agora, como é que eu leio aqui? Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Ficando, portanto, da seguinte forma. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Veja, aqui eu já tenho a solução do problema. Por quê? Eu substituí a primeira por P, a segunda por Q e eu tenho aqui o conectivo I. O que, na verdade, ele está querendo é fazer a negação disso. Como é que eu nego o I? Para negar uma conjunção, nega o primeiro, nega o segundo. Onde tem o I, troca pelo OU. Então, ficou da seguinte forma. Vamos, então, para a nossa questão. A resposta diz, Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. A resposta disso está na primeira questão. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Então, na primeira opção, nós temos a resposta, portanto, a letra A. Agora, fica fácil, não é? Então, depois dessa análise, fica mais fácil. Então, sempre analise dessa forma. Não tente analisar. Como é que você vai dizer, se você for analogicamente, como é que você vai dizer? Pedro é pobre e Alberto não é alto. Eu vou negar isso. Não dá para a gente raciocinar em cima. Fica meio complexo, meio complicado. Um abraço para você e até a próxima aula. Que bom que você assistiu a aula até o final. Espero, sinceramente, que ela possa ter te ajudado, que possa ter sido fácil de entender. E, semanalmente, sempre que o tempo permitir, eu vou publicar novas aulas sobre raciocínio lógico e matemático aqui no nosso canal no YouTube. Reforço para vocês que essas aulas que eu estou publicando são aulas de demonstração do nosso curso Paco. Raciocínio lógico e matemático. Teoria detalhada e muito bem explicada. E mais 100 questões resolvidas e detalhadamente comentadas. Esse curso tem mais de 20 horas de videoaula. Você recebe ele via download. Eu coloquei ele num preço simbólico. Você não tem ideia do quão simbólico é esse preço. Neste link aqui tem todos os detalhes. Este é um curso para você entender, finalmente, sem dificuldades e com muitos exemplos, o tão temido raciocínio lógico. Que é um verdadeiro terror em provas de concurso público. Nesse link que eu passei para vocês aqui, além do preço simbólico, você tem um pacote de bônus que chega a beirar o inacreditável. São 2.400 planilhas profissionais editáveis de Excel. Vocês não tem ideia do quanto essas planilhas vão poupar tempo de vocês. Tem muitos exemplos em diferentes áreas. As planilhas abertas, você pode editar, ver as fórmulas que foram utilizadas. E mais alguns e-books, mais 10 e-books, sobre questões relacionadas a português, matemática e contabilidade para concursos públicos. Só esses e-books aqui valem umas 10 vezes o preço que a gente está cobrando pelo curso. Então, acesse esse endereço aqui, dá uma olhada lá. E se você se interessar, compra o nosso curso para nos ajudar também aqui a manter o canal e a manter o nosso site. E aqui no canal, você já tem mais de 1.200 vídeos. Dependendo do dia, da data em que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha muito mais que 1.200, porque toda semana eu coloco de 5 a 7 novos vídeos. Sem exceção. Tem vídeos de Excel, de Access, de Windows Server, de Programação VBA, PHP, de Redes, de SAP, Word, PowerPoint, Windows 10, vou colocar de Windows 11. Agora, nesse momento, estão falando em lançar o Windows 12. Vou criar vídeos de Windows 12, MicroTik, tem muito conteúdo na área de informática. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, para estar sempre sendo avisado sobre as notícias. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Ao ativar o sininho, o próprio YouTube envia para o teu e-mail notificação sempre que o novo vídeo é publicado. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestões, elogios, comentários, usa o campo de comentários que está abaixo dos vídeos. Pode demorar um pouquinho, que são milhares de vídeos, muitos comentários, mas eu respondo todos pessoalmente. E ajudem na divulgação desses conteúdos gratuitos. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o link dos vídeos, através das redes sociais de vocês, através do WhatsApp, Telegram, etc. Mais compartilhamento, mais visualizações, quanto mais comentários, mais animado eu fico, e mais conteúdo gratuito eu trago aqui para vocês. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até o final, e até o nosso próximo vídeo sobre o tão temido raciocínio lógico e matemático para concursos públicos.